Um homem praticou um furto em um supermercado na Zona Norte da cidade e fugiu e na fuga atropelou ainda um dos funcionários. Câmeras de segurança aqui desse supermercado localizado na Avenida São Elquinte flagraram a ação de um homem ainda não identificado que acabou furtando algumas peças de carnes e outros objetos deste estabelecimento localizado aqui na Avenida São Elquinte. Detalhe, tinha um segurança aqui dentro do estabelecimento e foi de encontro até esse rapaz. Quando fugiu no cadete, ele acabou atropelando vítima o Antônio Dorizete dos Santos, que sofreu ferimentos graves. Mesmo atropelando e furtando objetos, esse homem acabou desaparecendo. A polícia investiga o caso. Nós recebemos de informação e que as imagens nos conferem é que o cidadão adentrou ao supermercado colocou em seus bolsos várias quantidades de peças de carne, entre outros utensílios, e estava deslocando para fora do mesmo. Quando um dos seguranças, um dos vigias, verificou a suspeição dos fatos, sendo que seus bolsos estavam inflados e caindo alguns utensílios também do qual ele havia furtado. Logo adentrou o seu veículo, o segurança tentou impedir que ele concretizasse tal furto e, neste anseio pela fuga, acabou atropelando este senhor aí, o qual veio a se ferir com tal situação. Rapaz, pelo amor de Deus, o cara atropelou, arrebentou com a perna da vítima ali, do funcionário do estabelecimento comercial. A polícia civil já recuperou o carro, o gerente do mercado ali, o Marcelo, ele anotou a placa e ligou para a polícia. A polícia foi lá e recuperou, apreendeu o carro, só que o cara sumiu no mundo. Então, esse é o caso que a vítima tinha que ir procurar a delegacia, entendeu? Esse caso deve ser repassado ao meu amigo delegado Mozart Rocha Gonçalves, no Quindep. E olha, eu faço questão, à tarde eu vou ligar para o doutor, para ver se esse caso já chegou para o doutor Mozart. Se não tiver chegado ainda, que às vezes, pelo fato do sistema, ele demora um pouco, eu vou passar para o doutor Mozart, para ele pedir a prisão desse cara. Vai pedir a prisão, entendeu? Se der a lesão corporal grave, e dependendo do entendimento do doutor, é até uma tentativa de homicídio. Porque se você joga o carro em uma pessoa, na minha opinião, é a tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. E esse cara tem que ser responsabilizado. Eu tenho certeza que o doutor Mozart vai pedir a prisão desse cara. Mas não tenha dúvida. Embora se trata de um trânsito, atropelou ali, mas não vai dar trânsito porque esse caso foi na fuga. Ele cometeu um crime, estava fugindo e atropelou ali. Não sei, mas vamos passar para o doutor do Quindep, o doutor Mozart, para ver o que ele vai fazer ou se vai se repassar nesse caso para a delegacia de trânsito. Mas, olha, no mínimo, a tentativa de homicídio, cara. Quanto tempo o senhor vai ficar com essa perna arrebentada igual sem trabalhar? Tchau, tchau. Tchau.